Sábado, 12 de dezembro, 2 mil inscritos e o total de exibição dentro de um ano, 3.700 horas de exibição pública E quando chegar a 4 mil horas, vai monetizar o canal E isso daqui, pelo que eu me lembre, vai zerar em janeiro Mas eu vou ver agora, o tempo exato que vai zerar Primeiro eu vou ver aqui, quando que eu criei meu canal Vou procurar aqui Pessoal, eu pensei que eu tinha criado meu canal em janeiro, mas... De acordo com as estatísticas, meu canal foi criado 16 de abril de 2016 Acho que eu tinha criado meu canal nesse tempo, mas só comecei a postar vídeos em janeiro Então, caraca, mano Então, as chances de monetizar meu canal Tá praticamente garantido Pessoal, obrigado Obrigado Eu acho isso até bom demais pra ser verdade A sério, pessoal Obrigado por me ajudarem a conseguir a monetização É... Eu vou começar a ganhar dinheiro no YouTube, pessoal Vou ganhar dinheiro no YouTube, sim Arigato, minasá É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece de deixar o like Estou muito feliz Falou, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau